Vida pra mim. Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Bravesco, cada vez mais serviços, cada vez mais banco. Copacabana, feliz 98! O Réveillon dos 100 anos em Nova Iorque. Paris ilumina a avenida mais charmosa do mundo. Outros destaques desta quinta-feira. Um deputado é assassinado enquanto transmitia um programa de rádio. Mais uma tragédia marca a família Kennedy. Feriadão de torneiras secas no litoral paulista. Quem tá sem banho aqui? A profissão da alegria no mar de Angra dos Reis. Veja agora no Jornal Nacional. Inferno no paraíso. O paulistano viaja para o litoral em busca de um lugar ao sol. E o fim de semana prolongado acaba em pesadelo. Engarrafamentos das estradas e o drama da falta d'água. Congestionamentos gigantescos. Quatro horas para fazer uma viagem de 100 quilômetros. E pior, com o calor castigando quem só queria aproveitar as férias ou alguns dias de folga. Mas o turista de São Paulo enfrenta tudo isso por uma boa recompensa. Encontrar o sol, o mar, os amigos na praia. Só que nesta virada do ano encontrou também o sufoco da falta d'água. Quase um milhão e meio de pessoas invadiram as areias da Baixada Santista. Na praia grande, a infraestrutura precária não aguentou. Na caixa d'água, desde o dia 25, que não sobe uma gota de água. E no dia primeiro do ano... Ronaldo precisou invadir uma casa vazia para garantir um mínimo de água para 15 pessoas hospedadas com ele. Quem está sem banho aqui? O banheiro está interditado? Está em situação deplorável, está interditado. Pior para os moradores que não tem para onde fugir. Quando acaba, a gente fica sem água, né? Não pode... tem que comprar para beber, tem que comprar para comer, tem que comprar para tudo. Por que que não transfere a água de São Paulo que está sobrando para cá? Só isso. Mas o que chega, para quem pode, é o caminhão-pipa. Esse banho vai ficar caríssimo. 500, bom. Para outros, a solução foi mais radical. Deixar para trás os sonhos de verão. Uma boa em São Paulo, eu que... Vamos caindo fora. Vamos caindo fora. A irresponsabilidade que mata. Um motorista bêbado provoca uma tragédia em Santa Catarina na noite do Ano Novo. Genilson Zunino, 21 anos, festejou o Réveillon com muita cerveja. Depois entrou no carro e acelerou sem medir as consequências. O resultado foi uma tragédia. Duas horas da madrugada. O desempregado Mário Machado voltava para casa a pé com os dois filhos pequenos depois de ir rezar. Foi quando Genilson perdeu o controle do carro numa curva e acabou atropelando a família. Sara Regina, um bebê de 10 meses, morreu na hora. O irmão dela, Jean, de 9 anos, está internado na UTI do Hospital Infantil em Florianópolis. Ele sofreu traumatismo crâniano que corre risco de vida. O pai das crianças teve fraturas nas pernas. Ele está no hospital em estado de choque. A mãe já estava no hospital para fazer uma cirurgia. Ela não sabe do acidente. O teste do bafômetro mostrou que o motorista estava completamente embriagado. A partir de 23 de janeiro, com o novo Código Nacional de Trânsito, isso vai mudar. Num caso como este, o motorista vai ficar na cadeia. A pena pode variar de dois a quatro anos. Além disso, o infrator vai perder a carteira, pagar multa de até 900 reais e pensão à família da vítima. Meio milhão de pessoas nas ruas, num frio de 10 graus abaixo de zero. Os brasileiros também comemoram os 100 anos da cidade mais internacional do mundo. Chineses, italianos, árabes, africanos, portugueses, alemães, coreanos, brasileiros e até alguns americanos. A maior cidade dos Estados Unidos é, na verdade, a maior cidade de estrangeiros e imigrantes do planeta. Na noite mais fria de 97, essa gente com tantas caras e sotaques diferentes tinha mais do que um ano novo para comemorar. Nova York faz 100 anos hoje. Mas só 100 anos? Bom, o vilarejo de Nova Amsterdã, que depois viraria Nova York, foi criado em 1625. Mas essa Nova York gigantesca, de milhares de imigrantes reunindo cinco bairros, foi criação de políticos espertos em 1898. Mais gente, mais comércio, igual a mais impostos e mais dinheiro. E nunca mais parou de crescer. Entre tantas gerações de imigrantes, os brasileiros foram os últimos a chegar. Primeiro discretamente, nos anos 60. Depois em grandes levas, a partir dos 80. Hoje já tem até um bairro só deles. Aí, moçada, homem no Rio brasileiro. Trabalhadores têm um objetivo na vida. O motorista de táxi Carlos Rubino, paulista da Moca, mora em Nova York há 17 anos e no meio dos arranha-céus e na babel de línguas, se sente em casa. E a melhor coisa de Nova York, o que é? Além do dólar? O táxi, pra mim, foi um degrau. Um degrau que eu comecei a subir e ainda não parei. Nem todo mundo fica rico, mas todos acabam se apaixonando por essa alegre e incansável cidade de 100 anos. Em instantes, um Réveillon especial para um homem que ganhou vida nova. E como o mundo comemorou a chegada de 98. Esse ano eu vou ser ainda mais feliz. Esse ano vai ser irresistível. Vai de branco pela sorte. Eu sem você não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar, luar sem amor, amor sem cidadão. Eu sem você sou só de amor, um barco sem mar, um canto sem flor. Tristeza que vai, tristeza que vem. Sem o patrimônio eu não sou ninguém. Sem o patrimônio um povo não tem história. E sem história um povo não é ninguém. É por isso que estes 20 anos da Fundação Roberto Marinho valeram a pena. De verdade. Sem o patrimônio eu não sou ninguém. A partir de hoje, todos os brasileiros maiores de 21 anos são doadores de órgãos. A não ser que registrem na carteira de identidade que não quer ser doador. A nova lei chega como uma esperança para milhares de pessoas que estão na fila dos transplantes. Como os doentes renais, por exemplo. Três vezes por semana, este ônibus pega 150 quilômetros de estrada. Traz pacientes a Belo Horizonte para a hemodiálise. O tratamento que filtra o sangue quando os rins não funcionam direito. Além da viagem, a gente ainda fica quatro horas na máquina. Estou sento com o corpo do rio, porque aí não dá nem tempo de descansar. E fica um dia em casa, no outro dia tem que voltar. Em muitas cidades do interior a situação ainda é mais difícil. Por causa da distância, pacientes têm que deixar as famílias para fazer o tratamento. Saudade da mulher e dos três filhos, que estão a 500 quilômetros. Sivaldo e metade dos 90 pacientes em Caratinga, leste de Minas, tiveram que sair de suas cidades para conseguir a hemodiálise. Só voltam para casa um fim de semana por mês. Outro dia o meu pai faleceu, não estava lá. Incrível. Tem que deixar tudo. Se você não sai, você morre. Todos moram em casas alugadas pelo Sistema Único de Saúde. Beliches para acomodar todo mundo. Guarda-roupas numa caixa de papelão. Dona Isabel há um ano vive a improvisação de um lar com pessoas que dividem os mesmos sentimentos. Dor e medo. De cada 100 pessoas na fila do transplante, apenas 10 conseguem um rim. E de cada 100 que esperam um coração, apenas 18 chegam a fazer o transplante. E você vai conhecer agora a alegria de um dos personagens dessa história de drama e esperança. O coração por um fio. O pedreiro João Alves passou o reveillon do ano passado no hospital por causa de problemas cardíacos. Uma rotina que se estendeu até o mês de julho, à espera de um coração para fazer transplante. Passava muito tempo no hospital? Ixi, passava. Um mês, dois meses. O coração apertado. Julho foi o mês que a aposentada Hilda do Nascimento perdeu o filho Ricardo, de 31 anos, que morreu com traumatismo craniano. Superando a dor, Dona Hilda e o filho mais velho decidiram doar os órgãos de Ricardo. Ele foi, mas não foi. O coração de Ricardo bate hoje no peito do pedreiro João. E este foi o primeiro reveillon que as duas famílias passaram juntas. João foi recebido com carinho e afeto. E que outras pessoas também tenham essa mesma oportunidade que a gente está tendo agora. E Deus que dá. João foi o churrasqueiro da festa e mostrou disposição no bate-bola com as crianças. No fim do mês, o pedreiro João Alves passa por mais uma perícia médica, torcendo para voltar logo ao trabalho. Graças à nova família, 98 começa com mais saúde e esperança. O que eu quero mais é trabalhar e recomeçar de novo. Ou o que eu era antes. Se Deus quiser. Viva o coração novo do João! Viva! Corações a mil na emoção da virada. Os moradores das cidades mais famosas e charmosas do mundo comemoram a chegada do novo ano nas ruas. Próspero ano novo é levado ao pé da letra no Japão. Um mar de moedinhas pediu 98 melhor para o japonês. Na Rússia, ano novo, moeda nova. O presidente Boris Yeltsin desejou um feliz rubro novo. O dinheiro russo perdeu 3 zeros. O Réveillon foi animado nas cidades mais bonitas da Europa. A avenida Champs-Élysées, em Paris, lotou. Em Viena, a tradicional valsa foi de calçadinha. Muita festa também em Berlim. Mas nada comparado a Edimburgo, na Escócia. Lá o Réveillon virou carnaval. O melhor do Réveillon em Londres não foi à meia-noite. É ao meio-dia. 35 bandas fazem um grande desfile pelas ruas do centro de Londres. E apesar do frio de 4 graus, mais de 1 milhão de pessoas saíram de casa para acompanhar o espetáculo. Tribos de todos os tipos. Tipos de todas as tribos. E muitas lembranças do passado. Mas ano novo tem muito mais a ver com o futuro. E nada mais bonito do que ver as crianças comemorando o ano novo. Em instantes, luto na família mais famosa dos Estados Unidos. Reféns do presídio rebelado comemoram em casa a passagem de ano. Cegou o ano novo. Vamos recebê-lo de braços abertos. Brasil, vou cantar-te nos meus versos. Onde eu mato a minha sede, terra de samba e pandeiro, Brasil. Terra de samba e pandeiro, onde eu mato a minha sede, nas noites claras de luar. Brasil! A alegria está de volta ao cinema. Renato Aragão Produções Artísticas apresenta O Noviço Rebelde. Didi, Dedé e seus amigos estão mais engraçados do que nunca. Você vai se divertir e se emocionar com um novo filme dos trabalhos. Tony Ramos, Patrícia Pilar, Sandy Júnior, Gugu Liberato e muitos outros. O Noviço Rebelde. Seu melhor presente de Natal, em exibição nos melhores cinemas. A família Kennedy sofre com mais uma tragédia. Michael Kennedy morreu quando se divertia numa das estações de esqui mais badaladas do mundo. Michael, de 39 anos, esquiava em Aspen, no Colorado, quando se chocou com uma árvore. Morreu minutos depois. Ele era um dos 11 filhos do senador Bob Kennedy, assassinado num hotel em Los Angeles há quase 30 anos. O irmão de Michael, David, também morreu em circunstâncias trágicas, vítima de overdose de drogas. O fim de um pesadelo. Depois de três dias em poder dos presos, os 600 defens da rebelião de Sorocaba passaram em casa o primeiro dia do ano. Dona Marli faz o primeiro almoço do ano, só que o pensamento dela não está na cozinha, mas nos três dias que passou no presídio com os quatro filhos. Eles estavam entre os 600 reféns do grupo de presos que liderou o motim. Ela diz que o pior momento foi quando a tropa de choque ocupou a cadeia. As crianças todas ficaram nervosas. É um desespero. Era visível o desespero das primeiras pessoas libertadas. Com os presos, a polícia prendeu revólveres, estiletes, telefone celular e as perucas usadas na tentativa de fuga que provocou o motim. Hoje o policiamento continua reforçado aqui na casa de detenção de Sorocaba. Mas depois da rebelião que durou 77 horas e terminou com dois mortos, quatro policiais e 25 detentos feridos, o presídio vive seu primeiro dia de calmaria. Mas para quem passou três dias entre os 850 presos da casa de detenção de Sorocaba, vai ser difícil esquecer os últimos dias de 97. O primeiro minuto de 98 em seis flashes pelo Brasil. Na praia de Boa Viagem, no Recife, a festa foi de todas as crenças e de um ritmo só, o preso. Réveillon na estrada engarrafada que liga São Paulo às praias. Eu gosto desse bagunço. Melhor do que passar em casa. Em São Paulo, a multidão rompeu o ano na Avenida Paulista. E a família de Florianópolis cantou os desejos para 98. Muito dinheiro no bolso. Saúde pra dar e vender. Porto Alegre, o primeiro instante do ano novo, foi de olho no céu. E em Porto Seguro, na Bahia, olho no futuro. A multidão rompeu o ano, junto com a inauguração do relógio da contagem regressiva para a festa do descobrimento. O relógio em Porto Seguro marca. Faltam 842 dias para a grande festa dos 500 anos do descobrimento do Brasil. O segundo relógio vai ser instalado em São Paulo no dia 25 de janeiro. E em março, também em São Paulo, a Rede Globo promove um grande seminário que vai debater propostas e experiências na área da educação, que é a principal preocupação do projeto Brasil 500 anos. O primeiro grande show preparando a festa do descobrimento está marcado para São Paulo no dia 22 de abril. Diácono Mancini, de Porto Seguro. Mais de 2 mil barcos numa das festas mais tradicionais do primeiro dia do ano. É a procissão de Angra dos Reis, no litoral sul do estado do Rio. Mar verde transparente. A beleza natural de Angra dos Reis vai aos poucos recebendo todas as cores. A primeira manhã do ano aqui começa com festa. 2.100 barcos, número recorde, desfilam na procissão para celebrar o ano novo. O tema da procissão este ano é a festa da paz. E como forma de combater a violência, os barcos trouxeram uma mistura de alegria e muito bom humor. E transformaram a procissão de 98 na mais animada dos últimos 20 anos. É a melhor de todas. Isso é Angra! Realmente perfeito. Eu nunca vi a festa tão animada e tão alegre e tão feliz. Começou o ano com muita energia. Os barcos se enfeitam para falar do Brasil. Violência policial e pizza. Combinação considerada perfeita por este barco lotado. Canil aberto e os vira-latas protestam contra a discriminação das raças. O calor apertou, o sol de meio dia. Jato d'água para refrescar. Entre os barcos que vieram de branco, alegria, alegria foi o vencedor. Zazar aterrissou no mar de Angra e levou o prêmio de melhor alegoria. Com a mesa posta, Balaco Baco é o campeão entre os mais enfeitados. E a animação do sulingue foi premiada pela quinta vez seguida. Feliz 98! Daqui a pouco, o herói da São Silvestre não aparece para receber o prêmio. Vidas secas na cidade onde a água só chega de caminhão. Mercadão Mapa em Noembi, o maior saudão da história. É o maior saudão. Só dias 2, 3 e 4 de janeiro no Anembi. Fafim! Olha aí o Pedro. Trabalha nas ruas de 8 às 8. Pois é, se você puder ajudar. O Pedro tem um sonho que queria ver realizado este Natal. Ele quer presente. Presente, professora. Como o Pedro, milhares de crianças brasileiras querem este presente. Ir para a escola. Quantas crianças você conhece que ainda estão sem estudar? Participe, faça sua parte. Programa toda criança na escola. Um crime na noite de Réveillon desafia a polícia do Espírito Santo. Um deputado, dono de uma emissora de rádio, foi assassinado dentro do estúdio quando fazia o último programa do ano. Uma multidão no enterro de Antário Filho, hoje à tarde, no município de Serra, região metropolitana de Vitória. Ele era um dos deputados estaduais mais votados do Espírito Santo. Antário foi assassinado à noite com 10 tiros de pistola automática dentro do estúdio da emissora de rádio, durante uma transmissão. Os avisados. A partir de agora, quem não pagar a conta, vai receber uma advertência. E a luz só poderá ser cortada 15 dias depois de o consumidor receber o aviso e não quitar a dívida. Vidas secas. Mais de 350 municípios do Nordeste sofrem com a falta de água. Em Iati, a greste de Pernambuco não chove há quase um ano. O sol não dá trégua. Seca barragens, racha o solo, mata o gado de sede. Verde só os cactos. Em Iati, a 300 quilômetros do Recife, a situação é de emergência. Água para os 18 mil moradores, só quando o caminhão-pipa aparece de dois em dois dias. E mesmo essa água suja é festejada. É água, é água. Se a gente vai se arrumando com aquele estiquinho, Deus dá o jeito, né? Quem entrou na fila vai ter que esperar. A água primeiro vai abastecer o hospital da cidade. É usada na comida dos doentes e para o banho dos recém-nascidos, sem nenhum tratamento. Não deu para ferver? Não. Você não acha arriscado passar a infecção para o bebê? Acho, acho um pouco arriscado. A falta d'água levou ao fechamento da fábrica de queijos. Sem funcionários foram demitidos. A sexta-feira será mais um dia quente em todo o Brasil. Receberam o prêmio pela vitória e deixou todo mundo preocupado. Em Piracicaba, no interior de São Paulo, Emerson comemorou só com a família. Ao lado da mulher e da filha de um ano, o campeão passou a manhã vendo os momentos mais importantes da prova. Partir para cima do Poltergar daquele jeito ali tem que estar meio... Tem que estar meio determinado, né? A tarde seria a principal estrela na entrega dos prêmios da São Silvestre. Mas não apareceu. Com a ausência do campeão, o vice Poltergar roubou as atenções. A festa acabou e nada de Emerson chegar. O vencedor não apenas faltou. Ele desapareceu. Deve ter acontecido alguma coisa muito séria. Eu não gostaria de julgar antes de saber. Depois de quatro horas de muita preocupação, finalmente Emerson mandou notícias. Ele telefonou ao seu treinador dizendo que foi descansar em Campos do Jordão, a cidade em que treinou para a corrida. O governo dos Estados Unidos vai dar asilo político a dois astros do beisebol cubano. Orlando Hernandes e Alberto Pérez fugiram de Cuba num barco. Foram resgatados pela guarda costeira americana no litoral da Flórida. Orlando tinha sido punido pelo governo cubano por ajudar um irmão e outros atletas a fugir.